Não parei no meu passado, fui menino sem saber e condenado a cantar. Diva noite, por guarida, deram-me um fado por pão, porém chega a fria lua. Dormi à margem da vida ao lado da solidão, coberto pela luz da lua. Queria voltar a nascer e sonhar um só momento. No meu mundo pequenino. Passou o tempo a correr, não tive idade nem tempo de brincar e ser menino. Passou o tempo a correr, não tive idade nem tempo de brincar e ser menino. Passou o tempo a correr, não tive idade nem tempo de brincar. Passou o tempo.